Desculpas, não quero saber. Não quero saber, não faz diferença, mas é difícil, difícil acreditar. Eu sei muito bem, também quero atenção, mas o que você quer, eu não posso dar. Mais um dia é só uma desculpa pra continuar. Mais um dia é só uma desculpa pra continuar. Não quero saber, não faz diferença, mas é difícil, difícil acreditar. Eu sei muito bem, também quero atenção, mas o que você quer, eu não posso dar. Mais um dia é só uma desculpa pra continuar. Mais um dia é só uma desculpa pra continuar. Também quero atenção. Mais um dia é só um dia. Mais um dia é só uma desculpa pra continuar. Mais um dia é só uma desculpa pra continuar. Mais um dia é só uma desculpa pra continuar. Mais um dia é só uma desculpa pra continuar. Obrigado. E aí